Estamos de volta, vamos continuar acompanhando agora, depois do intervalo, a audiência pública sobre a chamada Lei Seca, direção dos trabalhos do ministro relator da ação direta de inconstitucionalidade 4103, ministro Luiz Fux. Vamos continuar revendo a sessão. Ou com formação moral, pode ser contra isso. Todos são a favor da vida. Somos todos pais de família, representamos aqui 2 milhões de pequenos empresários que montaram 1 milhão de estabelecimentos, todos eles com pai, idosos, e todos realmente preocupados com problemas como alcoolismo, violência, pessoas que dirigem sem ter condições e devem ser punidas. Aquela questão que nós devemos aqui tentar equacionar é o problema entre os que são responsáveis e os que são irresponsáveis. Esses são os delinquentes. Os primeiros são inocentes. Outra questão é a questão da tolerância zero, se ela é adequada aos princípios constitucionais, no nosso entendimento, de forma alguma. É a questão, não é da tolerância, é da intolerância. E os princípios constitucionais são da adequação entre o delito e a pena, a proporcionalidade, a razoabilidade, a equidade, são todos princípios que devem ser obedecidos no Estado de direito. Se não fosse assim, se nós admitíssemos a questão do conceito de tolerância zero, então nós estaríamos dizendo que no Brasil, 70% da população que possui carro ou dirige carro é delinquente. Só não será alcançado porque a lei não retroage, mas será quantas pessoas, incluindo que no plenário, já não tomaram um drink, já não ergueram um drink, é o nascimento de uma criança, no próprio casamento, quando vai almoçar ou jantar com a família e não tomaram um copo de chope e voltaram dirigindo para casa. Até porque nas grandes cidades tem que se usar automóvel, a prima dona da nossa civilização que ninguém se atreve a enfrentar. E se fosse transporte público, para 11 horas, meia-noite. Táxi é caro, andar na rua é ser candidato a ser assaltado. As pessoas então voltam para casa rotineiramente de automóvel. O que eu acho aqui é que o Estado foi completamente omisso até agora nessa questão de combater a criminalidade com o automóvel. E em várias outras situações, o que a gente vê é que quando ele passa a combater, ele quer ser mais draconiano dos legisladores. A lei mais draconiana do planeta. Porque nos Estados Unidos, que todo mundo admira o combate a esse tipo de delito, 8 desses gramas é começa a pena administrativa. Vai até 10, depois é a penal. Não, aqui no Brasil é tolerância zero. Você nunca se combate coisa alguma, os criminosos atropelam, depois no outro dia estão na rua, mas quando vai combater, aí vai mostrar que nós somos intolerantes. Então, eu acho que é evidente que há aqui uma, do ponto de vista do equacionamento, há uma falta de razoabilidade total. Um brinde, senhor ministro, ou talvez dois bombons com licor, e o senhor se torna um delinquente administrativo. E três, dois sopios, meia dúzia de bombons de licor, eu gostaria que fizesse a experiência, o senhor pode se tornar um delinquente penal. Então, eu acho que não é tão simples tratar disso. A história nos mostra que nós temos que ser muito delicados, e muito argotos, e muito maduros com as questões. Quem lembra, eu sou advogado velho, já tenho 35 anos, e eu me lembro que discutir maconha antigamente, quando a gente falava da diferença entre o viciado e o traficante, nós éramos chamados de adeptos dos maconheiros, que maconheiro era, todo mundo era assim. Só quando começaram a prender os filhos do pessoal da classe média, que hoje é uma reação, mudou-se de comportamento. Então, eu acho que isso é importante. Queria lembrar também que quando foi aprovada essa lei, que falaram agora vai valer, nós escrevemos um artigo que dizia o seguinte, liberaram o delinquente. E depois de quatro anos, se concluiu. O agente do Distrito Federal, eu aqui, da Doutrina, e falou que realmente o delinquente sabe que não precisa fazer o bafômetro, e ele está liberado. Prenderam aí coisa de 200 mil jovens que estão respondendo ao inquérito. 200 mil por enquanto, 100 mil com certeza, só comprem, pegar os jornais e leiam os jornais, quantos pegaram aqui, quantos pegaram ali, e não dá para contar 5 mil no município. Certamente, se não houvesse a recusa de fazer o bafômetro, como foi visto aqui, que a maioria faz, nós hoje estaremos com 500 mil, talvez, indiciado o inquérito. Então, daí se vê pelos resultados, que a lei também me parece um tanto desproporcional. Alguma coisa está errada. Não é possível que essa parcela toda da população brasileira, até agora, seja realmente delinquente e responsável. Então, a meu ver, eu acho que as leis expressivas, nem sempre resolvem, que nós temos que ter maturidade e equilíbrio suficiente para encontrar os meios de punir o que é realmente delinquente, separar o joio do trigo, e isso é fundamental. A lei de crimes hediondos, por exemplo, pode-se citar uma porção, nem sempre reduzem criminalidade. O que reduz criminalidade é educação, prevenção e criação de uma consciência de responsabilidade. Eu acho isso fundamental da população brasileira. E os que eram, que é uma minoria, não é todos esses potenciais delinquentes que o DETRAN e o órgão aqui do Distrito Federal vê na população, imagina se não tivesse que se recusar fazer o bafômetro. Onde é que isso ia pôr tanta gente preso daqui a três, quatro anos, quando os inquéritos se tornarem em processos e o sujeito talvez pudesse acabar sendo preso. Então, eu acho que isso é o que nós gostaríamos de dizer, que ela fere esses princípios, isso é o principal. A questão desse drink erguido numa saudação não pode ser considerado delinquência, isso não é delinquência, a maioria dos brasileiros faz, muita gente diz que não faz, mas faz. A gente viu aí na rua se aprende de repente a encontrar senadores, deputados, desembargadores, quer dizer, pessoas normais, honestas, que circulam por aí e foram em algum lugar e tomaram um sopo. Será que essas pessoas são delinquentes e responsáveis? Devem ser realmente punidas com processo penal? Eu acho que é isso. E para não ficar apenas na questão de mostrar a não razoabilidade, seja pelos resultados, pela intolerância, enfim, pela pouca gradação que a lei permite ao cidadão e pelos resultados em questão de reflexo na população, é preciso que o Supremo levante esses números de indiciados e nós sabemos que não existe prisão para toda essa gente. Eu queria fazer algumas propostas. A primeira, que a lei prevesse, e aí, evidentemente, falo para deputados e formadores de opinião, o risco efetivo com gradações para a punição, e não uma coisa de tão 880. Que também se criasse uma consciência de responsabilidade. E nisso, eu acho que nós devíamos exigir do governo que uma parte do que se gasta com bebidas fosse para a educação, que devia ser desde o primário, de respeito ao próximo. E isso, sim, talvez ajudasse. Nesse ponto de vista, nós que representamos um milhão de estabelecimentos, estamos perfeitamente dispostos a colaborar para que isso ocorra, para que a população seja educada nesse sentido. Um terceiro, qual é o preparo de policiais para detetar isso? Desde o início, fomos contra o Mafômito e apontamos que ele era inconstitucional inconstitucional e era imócuo. Incrível, incrível que a Câmara inseriu o 6 decigrama. Porque antes, em 1996, ela tinha retirado o 6 decigrama do Código de Trânsito, justamente pela dificuldade de fazer a prova. E depois, dois anos depois, o Congresso se reuniu e inseriu de novo o 6 decigrama. E agora está se reunindo para tirar o 6 decigrama. O 6 decigrama é a prova técnica. Se você não tem uma prova técnica, você não pode ser condenado. Então, agora estão retirando, o que é correto, porque preparo de policiais talvez ajude nesse combate. Se bem que eu, particularmente, espero que a polícia continue combatendo crimes violentos a que todos nós somos submetidos. O quarto item é a aprovação de um processo penal de rito sumaríssimo, para que essas pessoas que exageram na bebida e delinquem, sejam condenadas em, tipo, 90 dias, 60 dias, se possível, de tal forma que isso servisse de exemplo. Porque um dos grandes problemas é, primeiro, a possibilidade de liberdade logo no dia seguinte. E isso, realmente, não gera uma consciência de que existe uma punição para esse tipo de delito. E, se possível, até, se fosse necessário, aferir o alcoolismo do cidadão através de um médico ou de um perito ou de um juiz de plantão, enfim, que isso fosse punido com muita rapidez. Também somos a favor de uma lei que preveja uma punição civil. Ou seja, quando alguém é atropelado, perde a vítima, perde o Estado, perde o INSS, tem uma punição de prejuízo por área pública. E nós achamos que deveria haver um tipo de lei de reto o bem sumaríssimo também, que prevesse que o sujeito ficaria com seus bens indisponíveis até plena indenização de todos os prejuízos causados por ele. E, como nós sabemos, às vezes o bolso fala mais alto do que a consciência. E, então, isso achamos que poderia ser algo bastante efetivo. E que também a Procuradoria e o Ministério Público entrem ao lado da vítima se for necessário, se ela não tiver advogado. Fiscalização mais rigorosa para motorista de ônibus, de caminhões e jovens até 21 anos, que geralmente ainda não tem essa consciência totalmente formada e que precisariam de, talvez, maior rigor. Enfim, eu queria concluir dizendo que a lei, como prova, com a prova técnica é inocua. Ninguém pode obrigar alguém a fazer o bafômito. Imagina só se fosse usar algumas técnicas que se usava na ditadura, o pau de arara, cadeira de dragão, só aquela, que não é, eu acredito que não passe pela cabeça de ninguém. Então, é uma prova inocua. Eu acho que temos que nos dobrar sobre o problema e encontrar a diferença entre delinquente e inocente e saber fazer prova técnica. deve atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que são base do Estado de Direito, fundamentais para uma criação de uma sociedade livre, justa e solidária, adequação dos delitos, das penas aos delitos correspondente e combater os problemas por outros meios que não seja só repressão. Porque a gente só viu aqui quase todo mundo falando de repressão, repressão, punição e nós achamos que o caminho talvez não seja por aí. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado ao plenário. Concedo a palavra para a sua exposição no período, no prazo de 15 minutos, o senhor Osmar Bordurk, Conselheiro Fiscal da ONG, Trânsito e Vida. Obrigado, senhor ministro. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde a todos e a todas as senhoras aqui presentes, aos telespectadores e ouvintes da TV e Rádio Justiça. Agradeço a oportunidade em nome da Associação Trânsito e Vida, com sede em Cuiabá, no Mato Grosso, que tem como pilar de sua constituição a educação para o trânsito. Parabenizo o STF pela iniciativa da audiência pública sobre o tema estratégico para a democracia brasileira. Inicialmente, vale frisar que esta exposição tem como finalidade abordar os principais aspectos relacionados ao princípio da segurança jurídica. Nesse passo, temos que o princípio da segurança jurídica se encontra intensamente relacionado ao Estado democrático de direito, podendo ser considerado inerente e essencial ao mesmo, sendo um de seus pilares basilares que lhe dão sustentação. Desta feita, urge ressaltar que o princípio da segurança jurídica possui conexão direta com os direitos fundamentais e ligação com determinados princípios que dão funcionalidade ao ordenamento jurídico brasileiro, tais como, entre outros, a retroatividade da lei, o devido processo legal e o direito adquirido. De certa forma, podemos destacar que, em virtude da dinamicidade do direito na tentativa de acompanhar o desenvolvimento social, cabe aos legisladores a busca incessante de aperfeiçoar o sistema legal do país. Podemos dizer que a lei vem variando e sentindo em função de múltiplos fatores, sendo um deles quando se altera a tábua dos valores de aferição da realidade social. Assim, atualmente, nossos legisladores com a necessidade de adequar o sistema político-econômico adotado pelo governo com o direito positivado, lançam determinadas propostas, reformas, inclusive constitucionais, que afetam diretamente a população. Não há de se espantar que a população ensurja-se contra medidas que, a priori, prejudicam seus direitos fundamentais, pressionando o governo para que sejam mantidos seus direitos, direitos adquiridos, acarretando um verdadeiro clamor público pela observância dos princípios que norteiam o Estado Democrático. Nessa ocasião, fica em voga a discussão da importância e observância do princípio da segurança jurídica, principalmente pelo meio jurídico, já que o mesmo é quem fornece o respaldo legal às inovações trazidas ao ordenamento. Portanto, podemos afirmar que o princípio da segurança jurídica atualmente reveste-se de suma importância no atual contexto social de nosso país, já que, segundo ele, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Dessa forma, a presente exposição tem em sua finalidade principal fazer uma breve análise e dos principais pontos referentes ao tema em questão, já que a aplicação do princípio solidifica o ordenamento jurídico pátrico. Do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade de maneira sucinta representa o processo de adequação das normas infraconstitucionais com o disposto na Constituição Federal. A ideia de controle marcada pela rigidez traz em seu bojo a noção de um escalonamento normativo e a Constituição Federal ocupa o grau máximo nessa citada relação hierárquica, caracterizando-se como uma norma de validade para os demais atos normativos do sistema jurídico. Nos dizeres do professor José Afonso da Silva, trata-se do princípio da supremacia da Constituição pedra angular em que assenta o edifício do moderno direito político. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país a quem confere validade e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. Deste princípio resulta o da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior que é a Constituição. De starte, as normas que não forem compatíveis com a Constituição Federal serão consideradas inválidas visto que a incompatibilidade vertical resolve-se em favor da norma de grau mais elevado que funcionam como fundamento de validades das inferiores. Nas palavras de Pedro Lenza assim a Constituição está no ápice da pirâmide orientando e iluminando os demais atos infraconstitucionais. Quanto à questão de constitucionalidade formal material a inconstitucionalidade formal verifica-se quando a lei ou ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em seu processo de formação. Não houve qualquer inconstitucionalidade formal no processo de elaboração da lei 11.705 O ato normativo que afrontar qualquer preceito ou princípio da Constituição Federal deverá ser declarado inconstitucional visto apresentar um vício material. Exemplo uma lei discriminatória que afronta o princípio da igualdade é evada de inconstitucionalidade material. Como diz Barroso a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo substantiva entre a lei ou o ato normativo e a Constituição. Pode-se traduzir no confronto de uma regra constitucional exemplo a fixação da remuneração de uma categoria de servidores públicos acima do limite constitucional ou com o princípio constitucional caso como no caso da lei que restringe ilegitimamente a participação de candidatos em concurso público em razão do sexo ou idade em que esteja em desarmonia com o mandamento da isonomia. O controle material de constitucionalidade pode ter como parâmetro todas as categorias de normas constitucionais de organização definidoras de direitos e pragmáticas. Sobre a inconstitucionalidade dos artigos quintos incisos terceiros quarto a segunda parte e oitavo da lei 11.605 A ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de eliminar a juizada pela Abrazel tem por objeto no que atine a lei 9.503 Código de Trânsito Brasileiro o artigo quinto incisos terceiro quarto e oitavo da lei 11.605 esses incisos se referem respectivamente aos artigos 276 277 parágrafo segundo terceiro 306 do código o artigo 276 do código de trânsito brasileiro diz que qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeitará o motorista alvo de fiscalização de trânsito às medidas previstas no artigo 65 do mesmo diploma quando o artigo 276 fala em qualquer concentração de álcool tal situação somente pode ser verificada se o condutor do veículo realizar exames de alcoolemia e como visto ninguém é obrigado a dispor do seu próprio corpo para produzir provas contra si mesmo torna-se oportuno dizer nesse momento que o artigo 165 do código de trânsito brasileiro não é invado de inconstitucionalidade haja visto o fato de que a constatação de dirigir sobre a influência de álcool pode ser realizada sem a utilização do etilômetro ou do exame de sangue concernente ao artigo 277 não há inconstitucionalidade porque o dispositivo diz que a infração de embriaguez ao volante pode ser caracterizada mediante a obtenção de outras provas em direitos admitidas essas provas desde que listas podem ser utilizadas para a constatação da infração por outro lado o artigo 277 parágrafo terceiro do código diz que caso o condutor se recusar a se submeter aos procedimentos previstos no caso do artigo testes de alcoolemia sofrerá as penalidades do artigo 65 ora se a garantia constitucional que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo uma lei infraconstitucional não pode impor sanções ao cidadão que é amparado pela constituição federal nessa garantia específica o mesmo raciocínio vale para análise do artigo 306 do código se nem mesmo a sanção administrativa pode ser aplicada ao condutor que se recusa aos testes de alcoolemia também a medida mais gravosa de detenção não poderá ser efetuada ao analisar a lei 11.065 à luz da constituição o supremo tribunal federal deve declarar a mácula de inconstitucionalidade que mora nesses dispositivos quais sejam o artigo 5º inciso 3º 4º segunda parte e o oitavo da liceca essa corte deve indicar qual é a interpretação conforme através da qual se configura a inconstitucionalidade se o século 19 teve o poder legislativo como ator principal os três poderes da clássica divisão de montesquieu período esse que ainda sofria os efeitos da revolução francesa se o século 20 foi marcado notadamente pela alta